Oi, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? Meninas, chegou o dia, né? Do presentinho pra uma das minhas inscritas e membras do meu canal, né? Pra você que ativou o Seja Membro, chegou o dia, né? Do presente. Não é sorteio, é um presente. Porém, eu peguei o nome de todas as meninas que ativaram o Seja Membro, coloquei aqui, ó, o nomezinho dela. Não sei quem é, tá bom, gente? Só o nome das pessoas. Eu coloquei aqui a quantidade, todas elas que ativou o Seja Membro, tá aqui, ó, nesse frasquinho. Eu vou, ó, daqui a pouco eu vou dizer a vocês quem ganhou, tá certo? E a pessoa que ganhar vai receber em casa e o número do meu celular tá aí embaixo na descrição do vídeo. Quem ganhou, me adiciona no meu zap, tá? Ou liga direto pra mim, deixa o endereço pra eu poder enviar a bonequinha. Essa bonequinha, gente, eu fiz uma modificada nela. Eu deixei o... Na descrição do vídeo eu deixei o molde, o projetinho dessa boneca, né? E quando eu tava ensinando a fazer a boneca, eu não tinha feito esse bolinho. Então, algumas meninas pediram que eu ensinasse a fazer o bolinho. E antes de eu dizer quem vai ganhar, né? Eu vou já fazer o bolinho aqui juntinho com vocês. É muito rápido, de feltro, muito fácil. E aí, gente, essa boneca vai também com a bandeja, tá? Eu comprei a bandeja pra quem receber, né? Já tem a bandeja pra colocar o bolo, né, gente? Então, aí aqui, ó, eu fiz o bolinho, né? Fiz o bolinho. Vocês não viram porque no dia que eu tava fazendo, né? O vídeo corre, gente, é muito rápido. Não tem como a gente fazer assim, tá? Fiz também, ó, um paninho de prato. Eu cortei um tecido de 20 por 30, passei um barrado, uma rendinha, né? E aqui eu coloquei um bolinho, né, de botão e coloquei a minha etiqueta aqui, a Ureni Bonecas de Panto. Pelo menos vocês ficam com a lembrança minha, né? Quem ganhar, né? E quem não ganhar, gente, vai ter mais, tá bom? Esse projeto meu do Seja Membro, eu sempre vou tá trazendo, assim, um presentinho pra agradecer, né? Pelo carinho de vocês, pela ajuda e pela confiança de vocês aí no meu canal, tá certo? Então, o Seja Membro, esse projeto aí, quando eu iniciei, foi mais uma ajuda, assim, porque a gente tá sempre postando vídeo pro canal e aí, gente, a gente gasta muito com material, né, pra fazer as aulas pra vocês aí, pra deixar vocês motivadas e a gente gasta muito. É simplesmente por isso mesmo, pra eu poder me ajudar, né, nesse projeto, né, que é continuar postando vídeo pra vocês na medida do possível, que a gente gasta com lã, com linha, tudo, né? Sempre tá postando aí e aí a gente também não ganha esse dinheiro todo do YouTube, é pouco, mas dá, né, gente? A gente vai arrumando de um lado e a gente tá aí postando mais aulinha pra vocês e é isso que eu quero fazer sempre juntinho com vocês, tá bom? Então, vamos aprender o bolinho e depois eu vou voltar, né, com a bonequinha. Aí eu vou dizer, vou chacoalhar aqui, ó, tá tudo aqui, o nomezinho de vocês aí, os membros, tá, gente? Porém, no final do ano, se Deus assim permitir, eu vou fazer com meus seguidores aí, que não é membro, tá? Eu vou fazer aí, vou sortear uma bonequinha, mas isso no final do ano. Agora, pra os membros, daqui dois meses eu vou voltar a fazer mais um presentinho pra vocês, tá bom? Eu não digo sorteio porque não é um sorteio, tá, gente? Até porque a gente não pode fazer sorteio aqui no YouTube, certo? Então, eu digo assim, é um brinde, um presente de agradecimento a todos vocês aí que ativaram o Seja Membro e pra agradecer, né, pela confiança no meu trabalho, tá bom, meninas? Então, eu vou voltar aqui, fiquem aí, não saia daí, tá certo? E vocês que estão chegando agora no meu canal, se inscreve se ainda você não se inscreveu, né, não esquece de compartilhar os vídeos, deixar o like aí pra mim, isso ajuda muito, tá, meus amores? Então, vamos assistir a aula e depois eu vou voltar aí, fiquem aí pra ver quem vai ganhar, tá certo? Vai ganhar sem despesa nenhuma, é só deixar o nome no meu WhatsApp e o local pra eu poder enviar, tá bom? Então, fiquem aí, vamos assistir a aulinha. Meus amores, eu cortei dois círculos, né, ó, dois círculos de 14 centímetros. Essa medida aqui, ó, é desse bolinho aqui, porém, como eu tava já sem material, então, eu fiz menor do que essa medida aqui, mas só pra vocês terem uma ideia. Porém, a medida, ó, pra vocês cortarem dois feltros, vai ser dois, então, vocês vão cortar um círculo de 14 centímetros, tá bom? Aí, aqui, eu cortei, ó, o vermelho e o branco, tá certo? Aí, vocês podem variar, sim, desse jeito, né, mas sempre tem que ter o branco e outra cor, vermelho, amarelo, o que vocês quiserem, tá certo? Então, eu já cortei as duas partes aqui e vou cortar pra fazer o bolinho mais um círculo de 12 centímetros. Esse aqui é 14 e esse é 12, tá? Pra o bolinho, tá certo? E aqui, gente, pra fazer a cauda, eu cortei um círculo de 5 centímetros a cauda, certo? Essa aqui, ó, rosinha, a cauda. Pra fazer o fundo, é, do, do, o fundo do, do, da forminha, eu cortei um círculo de 4 centímetros também. E aqui, pra fazer a cereja, é 3 centímetros, um círculo de 3 centímetros, certo? Pra fazer a cereja, tá bom? Então, aqui eu já cortei, né, as duas partes. Também aqui, tá, é, o bolinho, né, a parte do bolinho que eu já fiz pra não perder tempo aí, ó, eu cortei, enchi com plumantes e fiz aqui o bolinho, tá bom? Pra não demorar que ainda vou aqui dizer quem que vai ganhar, né, a bonequinha. E aqui, meus amores, eu peguei uma linha vermelha, tá, ó, coloquei uma linha vermelha e vou fazer aqui, ó, aqui em cima mesmo, ó, nessa parte aqui, ó. Eu vou fazer um, um, vou fazer assim, ó, um franzidozinho, né? Aí a gente vai fazendo, não precisa ser muito junto, quanto mais distante assim, mas ele fica mais bonitinho, aí vocês vão ver aí, tá bom? Aí vocês vão fazendo isso, esse franzido, e o vermelho com o branco, né, fica bem bacana mesmo. Aí, essa aqui que eu tô fazendo é a forminha do bolinho, tá certo? Vocês vão ver que é fácil, não é difícil de fazer. Eu não, nunca tinha feito, tá, gente, mas fiz, né? Consegui fazer aqui, né, pra minha bonequinha e pra me enviar aí pra você, você que vai ganhar, né? Prontinho, gente, ó. Aqui, aqui, eu já fiz isso, né? Aqui embaixo, gente, aí, então, eu vou pegar aqui, ó, como eu falei, ó, eu vou colocar aqui, que é a parte que dá pra fazer a forminha, né? Tem que ter isso aqui, viu? E aí, já falei o, a medida pra vocês, aqui, ó, a gente coloca aqui, que é pra fazer o fundinho do bolinho. Pode ser um cupcake, ou um bolinho, aqui é um bolinho mesmo, pode ser um cupcake também, que é a mesma coisa, né? Eu só fiz só pra ficar legal aí na mãozinha da boneca. Aí, aqui, eu já vou franzir, gente, ó, bem simples de fazer, tá vendo? Aí, aqui, meus amores, ó, a gente vai, ó, franzir ele aqui um pouquinho, né? Arrumar a forminha aqui. E aqui, meninas, ó, a gente vai logo também colocar o bolinho aqui, né? O bolinho, eu já dei as medidas pra vocês, bota um pouquinho de cola e vamos assentar o bolinho aqui, ó, certo? Veja como é fácil. Você que vai fazer aí a bonequinha e quer fazer o bolinho também, o molde já tá aí no link de moldes grátis, que eu deixei pra vocês, tá bom? Aí, vocês façam do jeitinho que eu ensinei aí. Fica muito bonitinho, ó, a forminha já vai, ó. Aqui, você aperta, você coloca uma linha, tá, gente? Uma linha que seja da cor da forminha, tá? No caso aqui é vermelha, eu tô colocando a linha vermelha, tá bom? Ó, aí, aqui, vocês vão arrumando, ó, esse franzidozinho do bolinho, né? Aí, fica assim, ó, ó, certo? E aqui, meninas, olha, agora eu vou pegar, né, a cauda. Vou colocar a cauda, eu cortei, ó, cortei o circulozinho, picotei com a tesourinha de picotar, assim, pra fazer, certo? Porém, quem souber fazer melhor, vocês podem fazer, certo? Eu fiz desse jeitinho aqui, deu super certo, tá? Eu gostei de fazer assim. Ficou fácil, é rápido de fazer, né? E todo mundo vai conseguir fazer. Ó, aqui eu fiz a caldinha, né? Pronto, é isso aqui, certo? Dá uma vidinha, né, aqui, né? Aqui, meninas, é a cereja, ó, a cereja, é o círculo, né? Aqui, vocês vão fazer um fuchicozinho, né? Mostrar rapidinho aqui pra vocês, tá? Ó, aí, vocês vão fazer um alinhavozinho, né? Aquele fuchiquinho, né? Ó, vocês vão fazendo. Ó, aí, vocês fazem assim, ó. Já fez o fuchiquinho, né? Aqui, vocês vão pegar uma pérolazinha, né? Ó, ela tem um buraquinho aqui, ó. Vocês vão encaixar aqui, ó. Encaixar aqui dentro e puxar, certo? Ó, vocês vão puxar. Aí, vocês, depois que fizerem isso, vocês vão terminar de costurar, né? Pra deixar ela bem apertadinha aqui, que ela vai ficar assim. Feita essa aqui, certo? Se vocês quiserem, como ela tem um furinho, vocês vão fazer isso aqui, ó. Só pra vocês verem aí. Se vocês tiverem uma linha cerada verde, aí, vocês vão passar aqui, ó. No furinho, que vai transpassar o outro lado. Aí, vocês vão cortar, gente. E deixar assim, ó. Pra fazer aquele cabinho que tem na cereja, né? Aí, ó. Por isso que eu tô dizendo. Vocês encaixam por aqui e vai sair aqui. Se tiverem um cabinho verde. Como eu não tinha a linha verde, eu fiz um cabinho aqui, dessa folhinha aqui que eu tinha, né? Ó. Aí, eu cortei as folhinhas, ó. Fui tirando as folhinhas, assim, ó. E fiz o cabinho, né? Porém, quem não tem isso aí, já pode fazer com a linha verde mesmo, né? Aí, ó. Eu fiz um cabinho, certo? Fiz um cabinho assim, né? Já tem uma aqui. E aqui, ó. Eu vou colocar a minha cereja no bolo. Tá certo, meus amores? Menina, também na descrição do vídeo tem o link do meu curso online, comofazerbonecasdepano.com. Tá bom? Quem quiser dar uma passadinha lá pra ter mais informações sobre o curso. Aí, vocês podem ir lá. Tem uma moça lá que atende. Que fala tudo sobre o curso, tá certo? Então, aqui, meus amores, olha. Aí, aqui eu vou pegar o cabinho, né? Olha. E aí, eu vou colocar um pingo de cola aqui e já é o cabinho da minha cereja. Ó. Gracinha, né? Olha. Prontinho, gente. Olha. Ó. No passo a passo aí pra vocês, tá vendo? Porém, se vocês tiverem outra forma assim de fazer, eu sei que, ó. Esse aqui ficou lindo também, olha. Tá vendo? Já, vocês já fazem tranquilo. Certas medidas eu já dei. Assiste o vídeo direitinho. Pegue as medidas, que não é difícil de fazer. Muito fácil. Tá vendo? Aqui nem aparece a linha. Tá vendo? Se vocês quiserem passar uma passamanaria aqui, ó. Em cima da linha, vocês podem fazer. Caso vocês forem fazer com outra cor de linha, tá certo? Aí, vocês podem fazer isso. O branco com o vermelho, ó. É da toda a diferença, né? Então, é isso, meus amores. Finalizei aqui o bolinho. E agora, meninas, eu vou, pra terminar o vídeo, gratidão pra todas vocês aí que ativaram o Seja Membro. Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu gostaria de, a cada um, fazer isso aí. Mas, infelizmente, só pode uma pessoa. Mas, saiba, no próximo. Quando eu for fazer outro, eu já falo pra vocês. Aí, eu faço uma bem bacana, uma boneca linda, pra dar a você aí que... Uma membra, né? Então, menina, ó. Vou puxar, viu, gente? Pronto, gente. Ó, vocês viram, né? Então, vou abrir o papelzinho. Tá dobrado, eu não sei quem é. Mas, espero que essa pessoa... Esteja gostando muito dos meus trabalhos. Eu agradeço, né? E vamos deixar de conversa e vou abrir logo, que até eu fico nervosa, gente. Gente, eu tirei, ó. Não sei quem é. Terezinha Luz. Ó, Terezinha Luz. Parabéns, Terezinha Luz. Você ganhou a bonequinha. Ó, gente, ainda ficou aqui. Eu queria ter mais dessas pra... Pra entregar pra vocês esse brinde, né? Mas, vai pra Terezinha Luz. Tá bom, Terezinha? Então, você vai lá no meu WhatsApp. Deixa seu endereço que eu vou enviar na segunda-feira, tá? E hoje é sexta... Hoje é quinta-feira. Esse vídeo vai subir pro YouTube na sexta-feira. E no sábado já é fechado aqui os correios. Então, na segunda-feira, a tarde tá indo. Tá bom? Ó, um beijo pra vocês aí. Todos vocês que assistem meus vídeos, que gostam dos meus trabalhos. Gratidão, gente. Muito obrigada pelo carinho. E quem não ganhou, não fique tristinha, não. Tá certo? Vai ter mais. Tá certo? Isso é só um agradecimento por tanto carinho que eu recebo de vocês. Muito, mas muito obrigada. Deus abençoe muito a vida de vocês, ó. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todas com Deus. Tchau. Tchau.